Naquela borra de café, é assim que a camisinha mexe o zoninho e a goiê Quando eu vou fazer burrita, expliquei qual é que é Ai, 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 o amor é tão puro Vai, 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 faz amor seguro Muito bem, Siló, tá cantando muito bem Até parece que tá tendo aula de canto Só que foi na escola da vida, né? Escola da vida, nunca tem cena É verdade Só que é um cafézinho? Não, obrigada Eu vou visitar Tenho, e você ainda tem?